RKA4JL Tudo o que temos visto envolve reconhecimento, marcação ou engolfamento de coisas obscuras encontradas fora da célula. Também temos visto coisas como a célula B. Bem aqui, a célula B tem receptores em sua membrana e alguns desses receptores podem se ligar a coisas obscuras encontradas fora da célula. Bem aqui, temos uma porção variável. Essa porção variável é específica para esse antígeno, para essa coisa obscura. Então, ela vai ser engolfada. Essa coisa obscura vai ser engolfada e vai ser atracada ao complexo MHC₂. Esse aqui é o complexo MHC₂. O complexo vai migrar até a superfície, até a membrana para se apresentar e vai levar um pequeno pedaço dessa coisa obscura, bem aqui. Nós também temos a célula T auxiliar. Esta daqui é uma célula T, T auxiliar. Ela também possui uma porção variável, que é específica para esse antígeno. Ela vai reconhecer essa coisa obscura e, assim que isso acontecer, a célula T vai se dividir. Ela vai se dividir em uma célula de memória e uma célula efetora. Basicamente, a célula efetora vai soar o alarme. Ela vai acelerar a replicação da célula B. Ou poderia dizer que ela vai ativar a célula B. Mais uma vez, é isso que ocorre fora das células. Quando encontramos coisas fora das células, nós as engolfamos e apresentamos por meio do complexo ωC₂. Agora, você deve estar pensando, falando sobre coisas de fora da célula. Temos o MHC₂, temos a célula T auxiliar, mas também temos a célula citotóxica T. E o que elas fazem? Além disso, se existe um complexo MHC₂, provavelmente também existe um complexo MHC₁. E o que esse complexo faz? Nós conseguimos reconhecer coisas obscuras de fora da célula, mas, às vezes, elas também acontecem dentro da célula. E como o nosso sistema imune responde a isso? Como você pode imaginar, todas essas coisas serão respondidas até o final deste vídeo. Vamos começar a pensar sobre quando coisas obscuras começam a acontecer dentro da célula. Por exemplo, isso não necessariamente é causado por um vírus ou uma bactéria. Pode ser que a célula esteja indo mal por conta própria. Eu vou exemplificar. Bem, aqui temos uma célula cancerosa. Ela tem algumas mutações e está começando a se multiplicar loucamente. Aqui temos outra célula cancerosa. E, por causa dessas mutações, elas vão produzir algumas proteínas estranhas. Essas células cancerosas estão produzindo algumas proteínas estranhas. Toda célula tem um núcleo em seu interior, com exceção das células sanguíneas vermelhas. E também tem um complexo MHC₁. O ponto aqui é que o complexo MHC₁ tem a função de se ligar às coisas obscuras produzidas dentro da célula. Este daqui é o complexo MHC₁. Você já deve estar pensando em como deve ser a resposta imune apropriada a isso. Essas células cancerosas devem ser eliminadas. Na verdade, deixe-me explicar isso melhor. Este é do complexo MHC₂. Ele apresentou um antígeno que, inicialmente, encontrava-se fora da célula, que, então, foi engolfado e levado para fora. Já o complexo MHC₁ vai se ligar às coisas obscuras de dentro da célula e as apresenta para fora. Ele vai apresentar essas proteínas estranhas. Como se dissesse, essa coisa deve ser eliminada. Agora, como você pode imaginar, o que irá eliminar essa coisa? É exatamente aqui que a célula citotóxica T entra em cena. Esta daqui é uma célula citotóxica T. A célula citotóxica T vai ter um receptor bem aqui. Esta porção variável é específica para esta coisa obscura, para este antígeno. Então, eles vão se ligar bem aqui. E, uma vez que isso acontece, ela vai dizer que temos uma coisa obscura aqui. Proteínas estranhas estão sendo produzidas nesta célula. Esta célula e outras como esta precisam ser eliminadas. E a célula citotóxica T vai começar a se replicar. Ela vai se replicar em uma célula de memória e em uma célula efetora. Esta daqui é uma célula de memória. Uma célula citotóxica T de memória. E esta daqui é uma célula citotóxica T efetora. Como sabemos, a versão efetora de algo é a versão que faz alguma coisa. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a se ligar a coisas que apresentam o mesmo antígeno, como a parte no topo do complexo mHc₁. Esse caractere é bem aqui. Deixe-me desenhá-lo novamente. Este é o complexo mHc₁. E aqui temos o antígeno, proteína estranha, bem aqui. Vamos desenhar a célula efetora. Esta daqui é uma célula citotóxica T efetora. Lembre-se, as porções variáveis devem se combinar. Então, vamos dizer que esta daqui é uma célula T efetora. Uma célula citotóxica T efetora. Seu receptor, sua porção variável é compatível com este antígeno. Ela é específica a este antígeno. Está sendo apresentado bem aqui. Este é o complexo mHc₁ e esta célula T efetora. Este C aqui é de citotóxico. E o que ela faz é se atracar as células que precisam ser destruídas. É isso que ela faz. Isto não ocorre apenas pela interface do complexo mHc₁. Mas, na verdade, existem uma série de proteínas envolvidas com isto. Vamos desenhá-las aqui. Veja, eu não estou desenhando isto em escala. Em uma escala celular, isto deveria ser bem menor. Essencialmente, isto aqui trava entre estes dois. E eu não vou entrar em detalhes. Mas, basicamente, podemos chamar isto de imunossinapse. Que é quando temos estas duas coisas interagindo entre si. E, quando é realizada a identificação, ela diz, ok, eu tenho que destruir isto. Ou, então, fazer esta coisa se autodestruir. E começa a liberar moléculas. Ela pode começar a liberar moléculas como perforinas. E estas perforinas irão causar folgas ou orifícios na membrana da célula. Ela também pode liberar outras coisas, como as granzimas. E, assim que estas granzimas entrarem, elas podem levar esta célula a se autodestruir. O ponto aqui neste vídeo, para isso, era algo que eu ainda não comentei. Nós já havíamos falado sobre o que acontece quando identificamos coisas obscuras de fora da célula. Então, o que acontece até ativarmos nossa resposta imune? Agora, nós estamos falando sobre a identificação de coisas obscuras dentro da célula. Elas são apresentadas pelo complexo omega-C1. Então, as células citotóxicas T as reconhecem e as forçam a se autodestruir. Mas isso não ocorre apenas com células cancerosas. Isso pode ser aplicado também às células infectadas por vírus, como, por exemplo, esta célula bem aqui. Aqui está o seu núcleo. Ele já foi infectado por um vírus, de modo que o vírus já tenha sequestrado a sua maquinaria celular para se replicar. O vírus sequestrou a maquinaria celular desta célula e está se replicando. A resposta imune apropriada seria, ei, olha, eu sou uma máquina de fazer vírus, eu deveria me autodestruir. Então, ela vai destruir alguns dos antígenos que estão sendo produzidos em seu interior pelo vírus e vai ligá-los ao complexo MHC1 para, então, apresentá-los na membrana. Bem aqui, o complexo MHC1 está apresentando esse antígeno na membrana. Então, este processo pode ocorrer novamente. Aplausos 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 Aplausos